Música No julgamento que nós estamos fazendo hoje na sociedade de Júlio de Castilhos, os canários são separados em cor, canto e porte. Para os canários de cor o que interessa é somente a cor da sua plumagem e são divididos em mais de 620 cores. A princípio parece que são todos parecidos, todos iguais, mas cada um tem suas nuances e não pode haver a confusão entre uma cor e outra. Por isso tem que ser canários bem definidos dentro de cada cor. Os canários de porte são separados em várias raças de porte e são definidos segundo a sua postura nos poleiros, o formato do seu corpo e algumas outras características. Os canários de canto não, esse só interessa a qualidade do seu cano. Esses canários que nós estamos vendo aqui são canários amarelos, que é um canário bastante comum nas casas, e eles também são separados segundo a qualidade da sua plumagem, a qualidade da sua tonalidade de amarelo. Criar canários é uma atividade extremamente prazerosa, porque a gente faz muita amizade, e principalmente ela tem um caráter, além de social, porque reúne o criador e seus amigos, ele é feito dentro de casa, dentro das famílias, e também tem uma importância muito grande preservacional. Porque, apesar de a sociedade ter evoluído, ainda nós temos uma necessidade muito grande de ter contato com animais no nosso dia a dia, visto a quantidade de cães, gatos e outros animais domésticos. Com os pássaros se dá a mesma coisa. A vantagem de criar canários é que estão há quase 500 anos já em gaiola, são animais criados e feitos pra isso, são completamente domésticos, não sobreviveriam em liberdade a esse tipo de canário. Então, cada canário que um criador, uma pessoa, um admirador de pássaros tem numa gaiola, é um animal silvestre a menos que está sendo tirado da natureza. Então, além de tudo, tem uma importância na preservação muito grande a criação de canários. Sem falar que é um hobby fantástico e uma maneira maravilhosa de fazer amigos. Normalmente, pessoas que gostam de animais, gostam de pássaros, são pessoas sensíveis, de bom trato e, principalmente, muito apegadas à família. Então, não que seja uma regra, mas a grande maioria é assim. Então, se faz grandes amigos e grandes pessoas. É uma atividade recomendável pra todos. E o que interessa, a primeira coisa, a qualidade do lipocromo, tem que ser um amarelo brilhante, vivo e intenso. Isso aqui, isso é a qualidade do lipocromo. Não pode ser nem tendendo ao alaranjado, seria um amarelo dourado, nem excessivamente claro, seria um amarelo cor de palha, que antigamente era chamado. É um amarelo, tem que ser o mais amarelo possível, dentro, sem tender ao dourado e sem ter canário carregado. Bom, aqui vocês podem, eu vou trazer um comparativo pra vocês, só pra vocês entenderem o que significa tonalidade do lipocromo. Esse canário aqui, que ficou lá em décimo, ele tem a tonalidade do lipocromo tendendo ao alaranjado, ao dourado. Observa como esse aqui é um amarelo vivo, parece que não termina um amarelo quando a gente olha ele, parece um amarelo com profundidade, né? Esse aqui não, esse aqui é um amarelo dourado. Observa como tem diferença esse canário que ficou ali, porque ele, enfim, não é desclassificatório, e é um canário com muito boa pigmentação de asa e rabo, só que na tonalidade ele pede pra todos os outros, que não é o amarelo desejado, certo? Esse aqui tem uma homogeneidade, ele é todo amarelinho, se olhar de lado aqui, você vai perceber que é o canário mais homogêneo do amarelo e de melhor expressão, é o amarelo mais brilhante, mais vivo. Aqui eu pus dois pássaros pra vocês compararem. Distribuição do lipocromo, que seria a distribuição dele por todas as penas do corpo. Observa a diferença de distribuição desses dois pássaros. A tonalidade da asa daquele é a tonalidade da asa desse aqui. Esse pássaro aqui, por exemplo, concentra um pouco de amarelo, olha como é amarelo na cabeça dele, na cara dele, claro que não tá terminado a morar. É mais forte, no dorso é outro, na cola é outro. Tem três cores. Três cores de amarelo. Não, tonalidade diferente de amarelo. Listo, tá aqui? É. Então, só pra vocês entenderem assim, aí há uma graduação aqui em termos de brilho e... Esse canário aqui, por exemplo, é um canário com boa homogeneidade, de amarelo, tá? Só que falta a expressão do lipocromo daí. Na verdade, quem tem mais expressão do lipocromo é esse pássaro aqui. Esses dois pássaros têm bastante expressão do lipocromo, daqui pra frente começa a cair. Tá? E isso aí eu garanto pra vocês, assim, ó, com um manejo, principalmente alimentar, vocês conseguem ter uma melhor da qualidade impressionante no ano todo.